Ehhhh, eee, 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 eee Aaaaaaah Galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Eu sou o Baruch Nesse vídeo aqui, vou estar jogando aqui com vocês Um jogo chamado 3B Primitive Builder Pelo que eu vi, é um jogo de sobrevivência Mas vamos descobrir mais sobre o jogo Nessa gameplay que eu vou fazer aqui com vocês Vai ser uma gameplay comentada Diferente, geralmente, do que eu faço aqui no canal Nos últimos vídeos de gameplay que eu postei Eu estava comentando, mas estava sem facecam E hoje estou aqui com vocês Quero jogar o jogo É o primeiro contato que eu tô tendo com o jogo aqui Certo, eu não manjo muito de jogos de sobrevivência Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui Pra mim poder aprender um pouco do jogo Certo, recebi uma cópia desse jogo de forma gratuita Pra que eu pudesse estar fazendo esse vídeo pra vocês O legal do jogo é que ele já conta com o idioma em PT-BR Certo, vamos ver a qualidade dos gráficos aqui Tô jogando a versão da Steam Vamos tá limitando aqui os gráficos a 60 FPS Eu gosto, modo janela sem bordas E na qualidade máxima aqui em Full HD Vamos tá aplicando aqui Vamos voltar Então bora lá para um novo jogo Lembrando que os loads eu não vou editar Porque eu não quero que fique um vídeo mais dinâmico Eu quero que fique um vídeo bem longo Pra gente trocar uma ideia aqui Vê de coleca do jogo, então vamos lá Ilha dos Banidos O infeliz fim da minha jornada Você pensaria que sou o líder dessa missão Ou no mínimo o ajudante do líder Não, durante a minha vida pensei que eles fossem meus irmãos Mas agora serão responsáveis por meu banimento Todos eles dizem que eu mereço isso Mas não tiveram que conviver com a visão de nossa desgraça Ah, desde pequeno eu sempre brinquei com gravetos Vi potencial em maneiras de conectá-los Que os outros consideravam impossíveis Os deuses foram bons comigo Então nossa aldeia cresceu Os anciões me disseram Não consegui ele rápido não A aldeia suficiente estava convencido Que os deuses esperavam mais de mim Eu entendi parece que ele foi banido né O personagem ali Perseguido pela visão da desgraça Decidi construir um altar E alcançasse o céu Achei que isso os acalmaria Mas os deuses tinham planos diferentes para mim Eles dividiram o céu em dois E consumiram todo o meu trabalho Fui banido por ofendê-los Sou o único que sabia a verdade Somente depois de ver Perto das rochas flamejantes da ilha dos banidos A verdade se revelou pra mim Os deuses queriam que eu viesse parar aqui Ih, ele vai pra ilha Vamos ver de qual é que vai ser isso aqui Eu posso estar pulando ali Apertando o botão de espaço Só que eu quero ver as cutscenes A gente vai ver todas as cutscenes aqui tá galera Eu não vou cortar nada não Pra gente poder ver de qual é que é do jogo Vou jogar aqui no mouse e no teclado Quero ver se tem suporte pra controle também Eu já passo essa visão pra vocês aí Pô, o gráfico do jogo tá bonito Tá me lembrando Farquay 3 Ih, epa Um guerreiro ali da aldeia dele Ó Pô, o gráfico tá bonito do jogo galera Olha lá Ó Pescador Mais um dia, mais um exilado é melhor Você ser útil Vamos lá Eles exilam sua boca também Conseguem falar Ó, parece que a mãe Ele é só desilado Compartilho do seu idioma Ah, tem como eu escolher as coisas? Ó Que legal galera Gente, eu vou desligar o controle aqui Então vai fazer um barulhinho, tá? De desconexão Foi porque eu desconectei o controle aqui Às vezes eu tô assistindo vídeo Aí alguém desconecta alguma coisa USB Eu fico procurando pra saber se foi no meu PC Pescador Muito bom Fale com o chefe O ancião verá se você é útil ou não Atravésse a caverna de fogo Você terá de pular De uma rocha suspensa Para encontrar nosso povo Se não pular Você morre Simples assim Prático Simples assim Simples Verdadeiro Não estamos alimentando ninguém Que não contribua Então contribua Desta vez Eu lhe dou o peixe Cozinho Ei meu fogo Você parece sem forças Como um ratinho Não gosto de ratos Ratos assustam Meus agradecimentos estrangeiros Bora lá galera 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 Às vezes eu vou mutar o microfone aqui Para me espirrar Geralmente eu fungo As fungadas eu não vou tirar Não porque eu fungo muito Então mas quando eu for espirrar Para não ficar muito estridente Eu aprendi um botão aqui Que eu configurei no teclado Que eu consigo Mutar a gravação Em tempo real Isso me ajuda muito O jogo ele tá Muito bonito galera Sério E parece que não tá Mal otimizado não Bom ele tá criando aqui Viu Beleza E agora Beleza Agora eu tenho que comer aqui Será que é inventário É inventário mesmo Para usar o item Ah ele comeu Beleza Agora vamos falar com o ancião lá Pô tô Fascinado aqui A água tá muito bonita Olha só Azulzinho Pá Vegetação tá legal Também do jogo Tá maneiro Agora a gente tem que ir lá Conversar com o Com o ancião Bora lá Ah tá Chegou o E Eu ia ter que cortar aquilo ali Pô o jogo até que ele tá rodando bem Pessoal Não tá tendo aquelas engasgadas Tá legal Legal Realmente eu vejo em jogos desses que lançam Jogos eles ficam com desempenho muito ruim Você vai jogando Vai dando aquelas engasgadas Esse aqui tá bem lisinho Ó Aquela planta Com o Cistela de Adão Muitos jogos tem essa planta aqui Tem como ele colher Ó ele colhe plano também Folhas grandes Tá vamos lá conversar com esse ancião aí Pra gente ver de qual é Tem tudo mais historinha né Eu achei que ele ia ser jogado na ilha ali E tipo Se vira Mas não Ele tá Já encontrou com o NPC Tá fazendo as paradas Legal Tô olhando pra ele pra ver se tá gravando Já aconteceu inúmeras vezes De eu tá jogando um jogo E depois de um tempo Não tá gravando Ou meu áudio tá desabilitado Na hora que eu vou editar Eu vejo lá que o áudio tá desabilitado É complicado Quem é criador de conteúdo Talvez se identifique com isso que eu falei O que eu tô fazendo aqui Primeiro obtém a permissão do ancião da aldeia Eita Eles fizeram uma aldeia de exilados Ele aqui ó Achei Os deuses dão mais uma vez saudações Companheiro exilado Pelos grandes pássaros Você está com uma aparência horrível Não tem utilidade para exilados cansados Vá beber um pouco de água e durma Use meu tatame por enquanto Venha me procurar Quando seu corpo estiver forte Ah pelo menos eles estão Se ajudando né Será que vai ter caça também no jogo? Deve ter né Saciar a sede e tirar o cochilo Agradeço a você Sábio líder Bora lá Ah agora pode beber água aqui ó Água com pepino Vamos lá Mas pra água com samambaia né Ele também tem a mascarazinha dele também Vocês viram? Ih Ih vai deletar no tatame Vamos lá Dormir Aqui eu puxo a hora que eu vou dormir Vou dormir oito horas Pra ter um sono bom legal Missão atualizada A chegada Pô legal ter os pontinhos de missão aqui Ajuda pra caramba Pra não ter que ficar perdido Procurando as coisas Você deve construir uma cabana para si Não pode continuar dormindo em meu tatame Não beleza Tem que pegar ferramentas lá na oficina dele Caso precise Contrua as ferramentas necessárias lá Ó dá pra construir as paradas também Legal A máscara dele parece que foi feita com coco Eu lhe agradeço Onde posso cortar pedras Onde posso cortar cipó A gente se vira A gente tá na selva Beleza Fazer uma faca e fazer um machado Parada lá em cima Bora lá Bom Pra eu poder fazer essa faca Bruta Eu preciso de pedra Matéria-prima básica Preciso de pedra Preciso de fazer uma faca e um machado Preciso de pedra Aqui tem pedra Pedra azul Será que dá pra fazer com essa daqui? Vamos lá Pedra Criar Faca bruta Criei Agora pro machado Eu preciso de pedra Vamos dar esse que é um cipó E madeira Beleza Inventário Aí pronto Porra Faquinha Faquinha Ahn Vai achando Agora preciso fazer um machado Aqui é folha, né? Ah, nesse pó não, gente Ele pode beber água aqui Beleza Ele pode beber água aqui, beleza Como que eu perco Ó Cortei, hein? Deu certo Cortei, hein? Tchau 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 Música Dificuldade pra achar pedra numa ilha, gente Acho que falta só uma pedra pra eu poder fazer Eu já tenho uma lá já Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá na bancada ver se eu peguei por engano Eu saí clicando em tudo aqui que eu podia ver Tá, se pá eu já peguei Beleza, não é por aqui não Vamos dar um rolê pra cá Pô legal, o pessoal da aldeia tá ajudando o cara, né mano O cara foi exilado, agora tá de boa aqui Tem mapa Nossa, que mapa bonito Galera, o mapa é grandaço, olha que legal A gente tá aqui, ó Que da hora Pô, o jogo tá bonito, olha As nuvens, tá muito legal Às vezes, galera, quando vocês estão vendo um jogo Onde tem muita vegetação E a imagem fica um pouco embaçada O que que acontece? Pelo que eu pesquisei e entendi É a questão do bitrate de gravação do vídeo Porque cada folhinha dessa daqui, ó Tá em movimentação ali em tempo real As paradas dos pixels, esse negócio lá E o programa de gravação Até mesmo o servidor pra onde a gente upa o vídeo Às vezes não consegue Digamos que processar Todas essas plantinhas aqui também, tá ligado? Eu tô vendo aqui, eu tô vendo de forma normal Certo? Pra mim tá lisinho aqui Mas às vezes, se vocês estiverem assistindo E ficar meio embaçado é por causa disso É um negócio de gravação É um negócio de vegetação Parada assim Quando a gente chega em um lugar mais parado assim, ó Se deixar a câmera parada um tempo A imagem, ela fica muito boa Aí você começa a mexer, ó Eu não ia explicar muito bem isso não Mas foi mais ou menos o que eu entendi Agora a gente tem que ir pra lá, pra... Ir lá na aldeia Beleza, vamo lá Eu tenho que fazer a faca Faca não, o machado Aí eu vou poder cortar madeira, né Mas provavelmente eu já vou poder fazer a... Fazer minha casa Tá ficando de noite no jogo também, legal A gente veio por aqui, não foi? Eu cortei os negócios Aí, eu por aqui Caraca, é lá em cima, mano Bora lá Ah, pode querer aqui, ó Onde eu quis querer Começar a cortar os cipós Aqui tem pedra Legal Pronto Pelo menos eu consegui as pedras Vamo lá fazer uma machadinha agora Achei Que tá parada do pepino aqui Vamo lá fazer a nossa machadinha agora Bolada Em vez que você corta a madeira Ó, legal Martelo bruto Olha que legal Lança bruta Que da hora Criar, vamo lá Uh Legal Ó A machadinha Ficou trancião Vamo lá trocar ideia com ele Ele ficou atrás da planta Ancião Vejo que construiu algumas ferramentas poderosas Ótimo É hora de construir uma cabana Preciso de meus homens bem descansados Acho que eles são mais úteis assim É melhor encontrar um lugar sobre a luz do sol Uh, vamo lá Aceito Agora você precisará de madeira Bambu Procure lá fora Siga o caminho Deve ser bem fácil Basta olhar Para a direita E ficar atento Os hipóteses crescem Nas redes das cavernas Eles serão úteis na construção Conversaremos mais tarde Quando os deuses Guiem seu caminho Vamos lá Beleza Show Construa uma oficina De acesso Ponto de descanso Mesa de criação E depósito pessoal No local desejado Presta aqui Parabéns Ih, legal Ó que da hora Beleza Vamo lá Iniciar a construção Da oficina Obter recursos Na caverna Do depósito Opcional Ah, será que eu vou conseguir Cortar isso aqui? Vamo ver Ó que do Gok Que fera Galera Vamo lá Bom galera Vou terminar o vídeo por aqui Foi mais pra gente conferir O início de gameplay do jogo Já dá pra gente ter mais ou menos Uma noção das mecânicas Fazer mais coisas aqui Cumprir missões Missões, né Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Que me ajuda muito Aqui embaixo na descrição Tá o link da página Da Steam do jogo Pra quem quiser estar visitando Lá a página da Steam do jogo Lá vai ter mais screenshots Trailer gameplay do jogo Certo Quem quiser adicionar o jogo Na lista de desejos também Ajuda muito os desenvolvedores E quem tiver interesse De adquirir o jogo também Ajuda demais O jogo vai estar disponível Hoje, né A partir Hoje, dia 12 de outubro de 2023 Já está disponível na Steam Pra vocês poderem estarem Dando uma olhada lá Fiquem com Deus Um abraço Valeu, galera Foi Até mais Valeu Tchau